Música 7h50 da manhã, estamos acordando agora Hoje acordamos mais tarde Tamo junto galera, canal Clodestino Channel Diretamente da terra da Inca com essa cara amassada Porque Acabei de acordar aqui Com meu brother Frajoles Tá bastante frio lá fora Deixa eu ver quanto tá a temperatura Tá 1 grau Eu cheguei aqui ontem tarde Tá aí a temperatura 1 grauzinho Quanto tempo de pausa nós fizemos 11 horas e 25 minutos Tá de bobs Vamos abrir aí as cortinas pra ver como é que tá lá fora Tá meio branco né Deu uma nevada né Só aquela fumacinha né E a vontade de sair lá fora pra lavar a cara E aquela vontade de sair lá fora pra lavar o beijo Que não vem mais de jeito nenhum Tá bem frio O pátio tá todo congelado ali Vamos lá dar uma lavada na cara né E começar o dia Eu tenho que ir no pátio aqui perto aqui Pra carregar lá com eles Pra descer ali pra perto da minha empresa Tinha tirado o cartão Ontem é uma coisa que eu quase nunca faço né Vamos colocar ele pra dentro Que horas só Vamos esperar dar 8 horas Vamos esperar mais 7 minutinhos aí Eu coloco o cartão Eu vou lá dar uma lavada Na lata Aí congelou tudo ali ó Pra gente começar o nosso dia né E dar uma arrumada na casa aqui também né Tá só Tá só bagunça Vou pegar essa garrafa aqui e ir lá encher ela Diabo que eles tem uma Eles tem um filtro ali daqueles bons ali Pelo menos eu já vou lá encher ela Vamos lá vamos trabalhar Frajola Acorda homem Vamos ganhar o pão porra Vamos lá encarar o frio Comece se é Olha aí como é que tá Isso que era uma poça de água Ela já tá dura já O que eu não faço aqui Vamos abrir aqui ó Essa daqui que eu queria Isso aqui não tem nada a ver não Essa aqui acho que ela tá mais Não ela tá congelada Olha aí as poças de água ó Assim tem água embaixo Tá escorregando minha A gente pega o nosso famoso galãozinho aqui ó Né Põe aqui fora A gente dá uma lavada na Na cara aqui Zero grau Tá menos um ali Baixou mais ainda Menos um grau Temperatura gelada pra caramba Opa Sem caírem em nada Vamos pegar O que mais Ah não Ela tá aqui na mão Problema Problema é as mãos que congela Gira Tá doido Chega a dar Dá ajeitado no cabelo Ah se tá frio demais Tá lavada na cara Pra começar Essa carreta do lado Aqui é nossa Esse colega aqui também Ele é nosso Nossa empresa Essa aqui é nossa É questão de pouco tempo A água bate na mão Com essa temperatura Que tá assim E hoje vai Acho que hoje vai fazer frio Pra caramba Porque não tem nenhuma nuvenzinha No céu né Um dia vai tá bonito E hoje E quando fica limpinho Assim o céu Assim Aí gela Aí faz frio Os aviões Lá em cima Olha lá que legal Aí que massa Viu lá E aqui Aqui não é de nevar muito Não é Olha lá o pátio Como é que tá lá Aqui faz bastante frio Mas geralmente Não é de nevar Quando neva É só esse pouquinho Assim Essa merrequinha Só pra encher o saco Lá também Como é que tá lá Aquele hora que ela passou Com um sapato Ali meio assim Ele vai pro chão Na hora Escorrega Lá também Lá a entrada Vamos ver o sol Tá nascendo Vai começar a nascer Agora Oito horas da manhã Já Bom Guardar minha bagueira Ali Já tamo aí Com a cara lavada Vamos botar o senhor Lá pra dentro E vamos começar O nosso dia Colocar o cartão Já deu aí O tempo certo Estourou uma latinha Dentro do Da geladeira Pra complementar Tentar limpar ela aqui Mas Chega lá No pátio da empresa Lá A gente Faz o resto Tá só Limpinha 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 Vamos fechar As portas Da esperança Tá meia suja Mas O sol já tá saindo lá fora Quase nove horas da manhã Né Sorvete tem de graça Esse aqui é neve Ó Vamos dar a última controlada Já dei uma olhada Já federal Mas Uma mais Nunca é demais Pode fazer isso aqui Deixa eu dar uma Uma limpada aqui também Cadê o Cheio de sal Esse aqui tem que tá limpando Toda hora Né Arran aqui Arran aqui O horário lá, meu, era as nove Nove e meia Vai chegar um pouquinho mais cedo lá, quem sabe ele já Ele já Tá com a carga pronta lá, né? Pelo menos Aproveitar aqui e jogar essa Essa latinha fora aqui Senão ela vai ficar Molhando aqui dentro Patinando Esse caminhão aí é do Daquele rapaz lá aqui Que veio aprender com a gente lá no pátio Que vocês viram o vídeo dele Ele mora aqui perto, né? Ele deixa o caminhão parado aqui Mas ele já tá aí 100% Manobrando bem Já tá daquele modelo Graças a Deus Efetivado Olha como é que tá branquinho aí, ó Bom que você mata as plantas tudo, né? A planta que tá por baixo Ela morre, né? Ela queima ela todinha Vamos lá, começando oito e meia Vou pegar pra cá Vou pegar pra cá Catu cheio de neve A neve aqui é isso aí, ó Aqui ainda vem muito ainda, né? Mas já... Já vai pra quatro anos que eu moro na Inglaterra É difícil nevar Opa, a hora dobrando É difícil nevar Nevar muito, né? Vem assim, todo ano vem Vai só aquela merrequinha, né? Vai só uma... Aqui ainda tá muito ainda Tá tudo branquinha Olha os carros aí Como é que tá? Lá na Itália Quando vem mesmo assim Igual nevou esses dias lá, né? Mas aí é 30 centímetros 40 centímetros de neve no chão, né? Quando não neva Fica um tanto assim, né? Patinando Vai rotatório, né? Aqui tá o aeroporto de distância Então nós vamos aqui Aqui perto, né? Não dá nem 5 minutos, não Vamos carregar aqui do lado Acho legal quando... Quando vem muito, bastante mesmo, né? Neva bastante Aí fica tudo branco assim Aí tem o dia limpo, né? O sol assim Fica bonito pra caralho, né? Aí fica só o asfalto A linhazinha do asfalto E tudo branco em volta Né? Com o dia ensolarado assim Fica muito legal E é o dia de usar A proteção solar mais forte, né? Eu achava As primeiras vezes Que eu ia esquiar lá na Itália O povo falava Eu compro a proteção solar 50, né? Aquela valor ali 50, né? Proteção 50 A mais forte que tem, né? Aí eu ficava pensando Proteção solar, cara Na neve Frida do jeito que tá Proteção solar pra quê, né? E os primeiros dias que A primeira vez que eu fui esquiar Não levei foi nada, né? Com a carona lá mesmo, né? Quando eu voltei pra casa Parecia que tinha jogado fogo Na minha cara, né? Tinha queimado a cara todinha E a gente usa uma máscara Fica parecendo aquele episódio Do Chaves lá Que eles estão na Acho que na praia, parece Que o Kiko tá lá Fica todo abronzeado E fica, não sei se vocês Não vão lembrar aí, né? Desse episódio, né? Aí ele fica com aquela A... Em torno do olho aqui Tudo branco, né? E o resto tudo queimado, né? E eu fiquei daquele tipo ali, né? Mas queimei pra caramba Acho que eu fiquei descascando Uma semana depois, né? Perdendo a pele Assim, porque queimou Mas queimou mesmo, né? Porque o sol Os raios solares São mais fortes lá em cima E ele bate na neve E reflete de novo, né? Então ele duplica, né? Triplica, né? Os raios, né? Queima, mas queima mesmo, né? E eu nunca mais, né? Depois que eu Quando eu voltava pra lá Sempre com a proteção solar, né? Pra proteger Porque senão ele queima mesmo, né? Geralmente lá As mulheres lá Que não esquiam Até o pessoal que esquia mesmo Elas ficam deitadas Naquelas Aquelas cadeiras de praia Na neve, assim E... E pega tipo um espelho, né? Um negócio de metal, assim Põe assim na frente, assim O sol bate ali Bate no rosto deles Mas é questão de pouco tempo O cara tá bronzeadinho, né? Só que se eu bronzeio É só a cara, né? Só o rosto, né? Porque o resto Não pega nada, né? Que tá tudo coberto com a Com as roupas, né? E tipo aqui no verão Aqui da Inglaterra Que também aqui Os raios solares aqui São mais fortes Do que lá de baixo Lá da Itália Que é mais quente, né? O sol daqui Queima mais do que o de lá São coisas que Às vezes a gente Escuta falar, assim Mas você acha Inglaterra País frio e tudo mais Vai queimar o sol Melhor Bem venha, né? Que vem um pouco de sol Aí pra dar aquela Esquentada Aquela coisa ali, né? Nesses sites aí Nesses Nessas obras Que eu vou ir direto aí Tem as placas lá, né? E tem o creme solar Lá pro pessoal Que trabalha dentro, né? Que fica do lado de fora O tempo todo Então eles precisam Do creme solar E tem lá, né? Dentro dos banheiros Tem, na entrada Tem, pra todos os cantos Pra arrumar dentro da obra Tem, né? E é tudo A proteção forte, né? E eles colocam A plaquinha lá, né? O verão Na Inglaterra O sol Os raios São mais assim Ou mais forte Aí tem toda Uma explicação lá, né? E pra evitar Câncer de pele Pra evitar Câncer disso Câncer daquilo Não sei mais o que Use sempre a proteção solar Né? Você sentir que a pele Tá meia seca Meia assim Vem cá Use o creme solar Use o creme solar, né? É cheio de aviso, né? Nas obras, né? Pra todo canto, né? E todo canto Tem uma Uma garrafinha assim Com a Com creme, né? Pra pessoa usar Aí aquela, né? O cara pensa 20 graus, né? 15, 20 graus No verão Às vezes Chega a 30 Vai queimar esse sol? Queima nada, né? Igual em montanha, né? Vai esquiar em montanha E pensa Vai queimar esse sol? Tá menos 20 lá em cima E o bagulho queima Como se diz, né? Coisas que eu escutei Mas não dei ouvido, né? Fui na minha ignorância E acabei me fodendo Tá menos 20 graus Apertinho aqui já É 5 minutinhos De uma entrega De uma entrega De um depósito pro outro Mas nós vamos carregar nesse daqui Tô chegando um pouco antes já Quem sabe a carga já tá pronta E já carrega a gente E a gente, ó Vaza! Aí o papel desce Isso aí é foda, lá Vamos virar aqui Acho que tem um caminhão lá dentro Carregando pallet Vamos lá Vou carregando ou descarregando É um dos dois Vamos perguntar Tem três Acho que o cara quer entrar aqui Tem três caminhões Tem esse aqui Dois, né? Na minha frente Vou lá já abrir as portas Pelo menos depois já Já fica 100% Aí é Goiânia mesmo, hein? Nem rompiu os pelos Você tá aí doido Olha lá O colega vai sair Cadê a minha empresa aqui lá, né? UFY É que lá foi o primeiro caminhão que eu peguei aqui, ó Esse Volvo branco ali Foi o primeiro, primeiro Agora tá todo fodido por dentro, né? Mas quando eu peguei ele tava arrumadinho Não tinha arranhado Não tinha batido Não tinha nada nele Tava... Tava 100% Tem vídeo dele aí no canal Aí o conteneiro vai entrar aí agora Vai carregar dois negócios só Aí eu vou entrar lá também Vamos ver se ele é bom de manobra Esse lugar aqui é ruim pra manobrar, ó Será que não vai dar pra ver? Porque o sol tá batendo bem de frente ali Vamos ver quantas manobras vai pôr lá, né? Ah não, entrar ele entrou, véi O cara é profissa Só não abriu as portas ainda Não, o cara é bom O cara é bom Tava olhando aqui Esse caminhão não tá carregando a bateria direito não, hein? Bateria está no vermelho ali, ó Isso não é bom Não é bom, não é bom Deixa eu dar uma limpada de cá também O cara já acabou ali Tá tudo enlameado aqui o negócio Vou deixar tudo bonitinho Aí, ó O outro colega já Já acabou aí, ó Não sei se tem outro atrás de mim Já dá pra ele sair, né? Jogar um pouquinho pra trás aqui Vamos lá manobrar agora Agora chegou a nossa vez Cadê o cara lá? Realmente pra manobrar ali Tem que ter o caboclo ali Que olha pra nós Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É o Esford, é? É o Esford, é. Pra mim tá bom, vamos ver se pra ele tá, né? Vamos ver se ele quer mais pro lado de lá. Ei, eu sou do Belgia, por favor, reversa um mais incho. Um mais incho reversa. Ah, foi na primeira. Hi, 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 hi. Ah, a chapa dele. There you go. Thank you. Ele tá fechando a porta pra gente lá. Uma ali no outro ali agora, carregar mais 15, né? Ele falou. 15 palas. Solzão na frente aí. E ela não vai derreter não, porque tá frio demais. Um grau essa neve não derrete não. Hi, hi, hi. O que a gente faz? Manobra ao contrário ou manobra ao favor? Vamos fazer o favor? Vamos fazer o favor? Pra não ficar mais legal aí pra galera ver, né? Jogo ele aqui e volto lá, ó. Aqui eles não gostam não, mas... Apesar que mesmo fazendo ao contrário ali é fácil, né? Não é muito problemática. Vamos lá. Vamos fazer ao favor nosso. Vamos lá. Vamos fazer ao favor nosso. Como eu falei, fica mais legal o vídeo. Dá pra vocês verem direito lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bias Porta. Vamos lá. Vamos ver. Vamos esperar ele lá controlar para ver se está do jeito que ele quer lá, porque ele é cheio dos enjôos. Vamos lá. Vai dar ok. Deu ok. Chegou aí o Renaultzão aí. Renault, Renault, Renault. Vamos embora. Opa. Carregado. Bonitinho. Aí, oi. 100%. Secou. Já está seca já. Ah, essa toalhinha aqui, ó. Que geralmente é para enxugar a cara ou enxugar a mão, né? Essa aqui, ó. Já tem dois dias que eu estou fora, né? Que eu não volto para casa. Dormi fora ontem e antes de ontem. Ele estava meio apertado lá com o trampo. Aí perguntou, né? Você pode ficar fora um dia? Acabei ficando dois, né? E se eu não tomar banho todo dia, eu fico agoniado, né? Chega a arrancar a pele aqui de coceira, né? Tipo, tem que tomar uma enxaguada na bunda ou tem que dar todo dia, né? Se não, pelo amor de Deus. E ontem... Antes de ontem eu não tinha tomado banho. Parei em um lugar aí que não tinha banheiro, não tinha nada, né? Aí nós vamos lá de toalhinha, né? Aquela toalhinha úmida, né? Essa daqui, ó. Nós vamos lavar a bunda com isso aqui, né? A arte da improvisação. Passa toalhinha no corpo todo aqui. Isso aqui de toalhinha aqui, né? Essa... Esse lencinho umedecido aí. Pronto, pra ir dormir. Segundo dia não deu, velho. Falei assim, ah... E eu não tenho nada aqui dentro, né? Porque, ó... Quando eu comecei a fazer geladeira no começo agora do... Antes do Natal um pouquinho, né? Eu tirei os negócios tudo pra lavar, né? Todo final de semana eu tiro, né? Tipo, o negócio da cama aqui. O lençol da cama, a roupa lá em cima. O negócio eu levo tudo pra casa e lavo. Aí na segunda-feira eu trago de volta... Pra ficar aqui durante a semana, né? E eu naquela segunda-feira que... Que era pra me trazer de volta, eu não trouxe. Porque eu ia começar a fazer geladeira e ia voltar. Volto pra casa todo dia, né? No supermercado, né? Esse trampo aqui não. Da banana não. Porque os caras ficam fora a semana toda. Aí nessa semana ele... Antes de ontem, né? Ele pegou e falou, né? Tem como você ficar fora hoje? Aí eu falei assim, cara, não tem nada aqui, bicho. Eu só tenho pijama ali, mas eu não tenho negócio pra tomar banho. Tem nada. Ele falou, não, você fica hoje que amanhã você volta, não sei o que. Quer abrir esse galho ali pra mim? Aquela chupadeira de patrão, né? Pra quando quer alguma coisa. Eu... Beleza, então. Quer abrir esse galho pra você ir. Fiquei fora antes de ontem e ontem, né? Aí ontem não deu. Eu tava lá no porto, lá tem um chuveiro lá com... Com conta gota, né? Pinga água em cima de você, né? Ah, eu falei assim, ah, não vai dar, não. Nem que eu enxugo com a roupa, né? Mas sem tomar banho vai dar, não. Não, dois dias não dá, não, velho. Fui lá e procuro, olha aqui dentro aí, mexe nas bagueiras aqui. Achei isso aqui, né? Falei assim, ah, vai ser com isso aqui mesmo. Isso aqui dá pra cobrir só as bolas, né? Imagina, você sai no chuveiro com isso aqui enrolado. E o banheiro lá tem um monte de chuveiro assim. Tinha mais gente tomando banho, né? Aí os caras vieram saindo com isso aqui enrolado embaixo assim, né? Tipo, ficou Ian, né? Eu falei assim, ó, só tem isso aqui, cara. É melhor limpar com isso aqui, enxugar com isso aqui que fica sujo, né? Enxuguei com isso aqui e aquela... Aqueles papel lá de... papel de cozinha, né? Papel toalha que eles chamam, né? Aqueles que eu ia pra cozinha, né? Passava assim, enxugar pra tirar um pouco da água, né? Aí imagina, um frio desse aqui e tudo mais. Vai sair lá fora molhado ainda, pronto. Aí ia pedir pra pegar uma bronquite de crônica, né? Mas enxuguei com isso aqui ontem mesmo, né? Era o que eu tinha, né? Hoje eu vou voltar lá pra casa. Aí eu já faço a bolsa de emergência e já deixo ela aí dentro aí já. Por segurança, né? Tô pegando a bela da neve aqui, mas não é bom não. Esse aqui é perigoso. Tá congelado, né? Assim, daí lá... Pode ter o risco de... De ela dobrar o caminho, ó. Tem outro aqui do lado, aqui. Vai, Maritime. Vai, Maritime. Vai, Conteneira. Aí, oi. E é nóis, galera! Também clandestino Inside Live mais uma vez com vocês e diretamente da Terra da Rainha. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa... Só aqui, né? A viagenzinha de hoje, né? Só nesse miolinho aqui. Vamo que vamo. Se inscreva no canal aí. Você que curtiu, já deixa aquele like. Pra fortalecer a amizade. No próximo vídeo aí. Beijo na bunda e fumo, ó! Tchau, tchau!